Os apaixonados do Oeste, a nova paixão do Oeste Cantaram minha vizinha pelo telefone, tu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone, tu sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria contou pro marido dela, ele muito enciumado na hora virou uma fera Mais forte que um pé de vento, mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa e deu um baco no portão Com a feixeira na cita e um baita trinta na mão Cantaram minha vizinha pelo telefone, tu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone, tu sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com um perro engatilado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que eu saí com mais de cem Por causa de um canário, quase que eu fui pra o além Ai meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha pelo telefone, tu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone, tu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone, tu sem vergonha ainda usou meu nome E cantaram minha vizinha pelo telefone Você é vergonha e causou meu nome Os apaixonados do oeste A nova paixão do oeste Estou tocando nesse quarto Vendo da janela a chuva cai lá fora Lembrando aquele amor bonito E os valentos disse que ela foi embora Saiu e partiu pra longe Falou que não queria mais voltar Juro pela luz do dia Se ela voltar eu vou aperdoar Volta pra mim Por que que você foi embora Se era tão lindo A gente se amando e a chuva Caindo lá fora Volta pra mim Por que que você foi embora Se era tão lindo A gente se amando e a chuva Caindo lá fora Agora estou aqui calado Sofrendo acordado A procura de alguém Alguém que me dê carinho Que me dê amor E quem me faça bem Mulher é uma coisa gostosa Gostosa, linda e carinhosa A gente se amando e a chuva A gente se amando e a chuva Caindo lá fora O nosso amigo Januário No estúdio Tropical Music Segura, garoto Tamo junto, hein Quando te deixei Juro que pensei Ela vai morrer Ela vai morrer De tanta saudade Não foi bem assim Foi pior pra mim Pois deixei ali Minha felicidade Ela não ligou Não me procurou Não me procurou Sofreu e chorou De cabeça erguida O meu novo amor Não me procurou Não me procurou Não me procurou Aprendi com a dor Que ela é minha vida Hoje aqui distante Sem esposa e sem amante Não posso voltar Ela não me quer Tento disfarçar Mas na realidade Eu morro de saudade Da primeira mulher Quando te deixei Juro que pensei Ela vai morrer De tanta saudade Não foi bem assim Foi pior pra mim Pois deixei ali Minha felicidade Ela não ligou Não me procurou Sofreu e chorou De cabeça erguida O meu novo amor Não me deu valor Aprendi com a dor Que ela é minha vida Hoje aqui distante Sem esposa e sem amante Não posso voltar Não posso voltar Ela não me quer Tento disfarçar Mas na realidade Eu morro de saudade Da primeira mulher Hoje aqui distante Sem esposa e sem amante Não posso voltar Ela não me quer Tento disfarçar Mas na realidade Eu morro de saudade Da primeira mulher Os apaixonados No oeste Amava a paixão No oeste Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão A solidão não me solta Lembro que na primavera Mandava flores pra você No verão a gente viajar Impossível te esquecer Se ela não me quiser Se ela não me quiser mais Sei que vou me enlouquecer Sem seu amor eu não aguento Tô indo atrás Tô indo atrás de você Voa, 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 andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como uma andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um corpo Coladinho com meu bem Não aguento essa saudade Que está me Que está me tirando o sono Tô, voa, voa, andorinha Tô, voa, andorinha Voa, 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 andorinha Voa, 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 sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como uma andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um corpo Coladinho com meu bem Voa, voa, andorinha Voa, voa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como uma andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um corpo Coladinho com meu bem Os apaixonados do Oeste A nova paixão do Oeste Gosto de mulher direita Mas não enjeito uma canhota Eu gosto de mulher grande Gosto também de uma baixota Gosto de mulher gordinha E me amarro de uma magrela Gosto de mulher de quatro Se for sapato eu vou pro mato Que nem um gato eu pulo a janela Eu gosto de mulher demais Eu gosto de mulher demais Eu gosto de mulher demais Eu gosto e sei dar carinho Mas tem coisa que judia Mulher bonita é igual meu ansia Ninguém consegue comer sozinho Eu gosto e sei dar carinho Eu gosto de mulher demais Eu gosto de mulher morena Mulaca ruiva, escurinha e loira Até chamo de my love Pra ver se chove em minha lavoura Eu queria ter uma sem mulher Só vai bem pra minha pessoa Meus amigos tiram o sarro Porque tem sempre um lugar no carro Também me amarro de uma coroa Eu gosto de mulher demais Eu gosto e mulher demais Eu gosto e sei dar carinho Mas tem coisa que judia Mulher bonita é igual meu ansia Ninguém consegue comer sozinho Os apaixonados do oeste A nova paixão do oeste E nos teclamos O nosso amigo Raio Bota pra voar o galo Vai ter vontade Quem me dá quando te vejo Te dar um beijo O meu desejo é comer a sua boca Sinto vontade de correr para os seus braços Seguir seus passos Te dar um amasso e tirar a sua roupa Você parece que tem mel na pontinha da língua Seu jeito de rebolar Me deixa mais doido ainda Você chegou e entrou E bagunçou minha vida Eu já não sei o que eu faço Tô preso em seus braços Não tenho saída Alô, Jaime Segura, menino Vai ter vontade Quem me dá quando te vejo Te dar um beijo O meu desejo é comer a sua boca Sinto vontade de correr para os seus braços Seguir seus passos Seguir seus passos Te dar um amasso e tirar a sua roupa Você parece que tem mel na pontinha da língua Seu jeito de rebolar Me deixa mais doido ainda Você chegou e entrou E bagunçou minha vida Eu já não sei o que eu faço Tô preso em seus braços Não tenho saída Os apaixonados do oeste Amava a paixão do oeste E dá pra ver de longe Que tem maquijada A poeira sobe O xibota estrala Mulher pra todo lado Pode botar o chapéu Tem olho e tem morena Dos olhos cor de mel Louco tô chamando Pra correr o gado Faqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Tomando uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Correndo dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derrubar o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derrubar o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E dá pra ver de longe Que tem maquijada A poeira sobe O xibota estrala Mulher pra todo lado Pode botar chapéu Tem olho e tem morena Dos olhos cor de mel Louco tô chamando Pra correr o gado Faqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Tomando uísque Cerveja e cerveja gelada E o vaqueiro Correndo dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derrubar o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chegar na faixa Derrubar o boi no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Música 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 O rodo bom é o chão Na que toca Que arrasta pedros Pra lá e desdragar E a galera levantando poeira No samba colado Que o negócio é varriar É no chiado Da safona No xing-ling Da guitarra Eu vou dançar E a galera levantando poeira No samba colado Que o negócio é varriar Música E o porro tá estourado Aqui no Tocantins Bahia e Maranhão O estado do Pará São Paulo e Mato Grosso O povo estão dançando Os produtores estão ligando Pra gente tocar Dizendo que a nossa música É boa pra ouvir E na boate nos vasinho É o que vem rolar Por isso que eu agradeço Os carinhos seus E também agradeço A Deus por continuar Por isso que eu agradeço Os carinhos seus E também agradeço A Deus por continuar O rodo bom é o chão Na que toca Que arrasta pedros Pra lá e desdragar E a galera levantando poeira No samba colado Que o negócio é varriar É no teatro da safona No xinguiling da guitarra Eu vou dançar E a galera levantando poeira No samba colado Que o negócio é varriar O rodo bom é o chão Na que toca Que arrasta pedros Pra lá e desdragar E a galera levantando poeira No samba colado Que o negócio é varriar É no teatro da safona No xinguiling da guitarra Eu vou dançar E a galera levantando poeira No samba colado Que o negócio é varriar E o porro tá estourado Aqui no Tocantins Bahia e Maranhão O estado do Pará São Paulo e Mato Grosso O povo estão dançando Os produtores estão ligando Pra gente tocar Dizendo que a nossa música é boa Pra ouvir E na boate nos vasinhos É o que vem rolar Por isso que eu agradeço Os carinhos seus E também agradeço a Deus Por continuar Por isso que eu agradeço Os carinhos seus E também agradeço a Deus Por continuar O porro do boom É o sonar que toca E arrasta pedros Vai lá e desvaga E a galera levantando poeira No samba colado Que o negócio é varriar É no teatro da safona No xinguiling da guitarra Eu vou dançar E a galera levantando poeira No samba colado Que o negócio é varriar Os apaixonados do oeste Amava a paixão do oeste Me apaixonei de repente Por uma linda moreninha Ela tem os olhos pretos E a boca pequeninha Eu quero te ver de novo Pra matar o meu desejo Abraçar seu lindo corpo Que dá na sua boca Um beijo Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu Vale mais que um milhão Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu Vale mais que um milhão Eu tô ficando maluco E a mulher E a mulher Tá louca Se quiser Vim aprender Abraça e beijo Na boca Você garotinha linda Não te esqueço Um segundo Seus beijos E seus abraços É a melhor coisa Do mundo Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu Vale mais que um milhão Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu Vale mais que um milhão Quem me vê assim calado Não sabe o que estou passando Eu só sei abrir a boca Só pra dizer que eu te amo Não tomo cerveja quente Não bebo cachaça fria Me apaixonei de repente Pela mulher que eu queria Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu Vale mais que um milhão Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu Vale mais que um milhão Um beijo seu Vale mais que um milhão Eu quero oferecer essa música Para o nosso patrocinador Tabajara em Brasília Essa é pra beber Eu saí de Correntina Com destino a Goiás Deixei papai e mamãe Chorando ficou demais Eu peguei a minha traia Chorando eu parti em viás Vou tentar a minha Só tem Belo Horizonte Minas Gerais Chegando em Belo Horizonte No centro da Capitais E muitas morenas bonitas No tipo não tem iguais Parece com as Goiânias Bonitas e são legais Vou dar um alô Pra elas no meu esquema Morta em Gerais Um prazo de poucos Viadas Menina eu despedi Me deu muitas rosas Branca E muitas flores De jazmim Eu peguei o meu carrão Por nome de Paraty Vou voltar pra Correntina Minha terra onde eu nasci Vou voltar pra Correntina Minha terra onde eu nasci 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 Obrigado.